Boa, bora! 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 Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, 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 bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, 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 bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, 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 bora! Boa, bora, 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 bora! Boa, bora, 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 bora O que é isso? Fala, Fala, Fala A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vai! Vai! Vai, Eduardo! Que graça! Vai, Eduardo! Vai, Eduardo! Vai, Eduardo! Vai, Eduardo! Vai, Eduardo! Vai, Eduardo! Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.